E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Horas Perdidas, eu sou o Ban E a partir de hoje a gente vai estar voltando com nossas gameplays aí diárias, pessoal Todo dia a gente vai ter gameplay aqui E eu vou continuar com Dragon Ball Z sagas, né? A gente começou a jogar e eu acabei tendo um problema E parei Mas a gente vai voltar agora, então vai dar certo Se vocês notarem aqui, se liga Se vocês olharem aí na playlist, só vai ter o que foi antes desse Vai ser a batalha contra o Hikumi Só que aqui, se liga Aqui a gente já tem até o Super Saiyajin Goku versus o Freezer O que é que acontece? Da outra vez que eu joguei, aqui ó O Planeta da Mekuzen, aqui é o do Hikumi E o próximo seria o Capitão Gnu, aí pra ficar na ordem certa O que é que acontece? Quando eu gravei essa gameplay Eu acabei apagando a gravação sem querer Então eu meio que vou ter que começar do início Não do início ao início Mas vou ter que voltar umas partes, tá ligado? Uma coisa interessante sobre esse jogo de Dragon Ball É que não sei se vocês viram ali Mas teve uma cutscene Ia ter, né? Uma cutscenezinha do anime E pra quem não sabe Isso é justamente Isso era justamente Cadê? Como é que já fez? Meu Deus do céu Isso era justamente pra galera não Não ficar abusada, tá ligado? Não perder a paciência Enquanto assiste Aqui Eu tô Eu tô querendo saber como é que eu faço o negócio aqui Pego Ah, eu já tenho três feijão Não dá pra pegar mais Enfim Aí eu sei que eu perdi as gameplay, entendeu? Perdi as gameplay E fiquei desanimado pra fazer de novo Acabei parando com a saga do Dragon Ball Z Sagas, né? Mas tamo de volta Tamo de volta e eu acho que dessa vez a gente termina Como é que defende aqui, véi? Uhum Aqui Macho, o ruim de eu ficar sem jogar Tanto tempo, né? É que eu esqueci uns comandos Tipo defesa, tá ligado? Ah, aqui, ó Ah, pô Lembrei defesa Agora é ser feliz, né? Vamos errar, vamos errar, beleza? Uhum Macho, os caras aqui são covardes, viu? Aham Toma na testa Será que acerta? Acertou Ô, rapaz Opa Boter E Esqueci o nome do vermelho, hein, pô Jesse, né? Acho que é Jesse o nome dele Boter e Jesse Os caras que Que pensavam que eram Aliás O que pensavam que eram mais rápido Era o Boter, né? Que é esse azulzinho O Jesse, ele só Só era o coadjuvante do Boter Pra quem não sabe Na Lá naquela Naquele Budokai TK-X4 Feito pela Team Alguma coisa Que é um projeto muito bom A propósito O pessoal criou o Gnew Em cima do modelo do Boter Os caras tem um corpo parecido, né? E você pode notar que o 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 Se O O O O O O Vem, pula. Pula pro chão. Vamos na cara. Será que acerta? Tome. Tome. Aqui já manjei. Fugir dos golpes. Bater quando eles descer. E já era. Só pra vocês ficarem cientes. Ah, Maria. Vacilei. Só pra vocês ficarem cientes assim. Esse já foi considerado um dos piores jogos de Dragon Ball. Simplesmente por ele ser de... Por ele ser de passar de fase, né? Passar de nível. E... E não sei. Com toda a ação que a gente tem no... No Budokai TK3 e... E outros jogos da franquia, né? Budokai, franquia Budokai. Entendeu? Mas mesmo assim ainda tem seu charme. Não tem seu charme em você jogar passando de fase, hein? Uhum. Fugir, fugir. Opa, 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 opa. Mas eles são chatos porque são dois, né, velho? Ainda bem que tem uma sementezinha aqui perto. Se liga. Pô, meu Deus do céu. Esses bichos vão jogar de novo, pô. Esses caras só tem um golpe, tá ligado? Tá doido. Acho que nem se fosse um nível comum eu não demorava desse tanto aqui pra vencer, pô. Oito, meu Deus do céu. De novo, macho. Três vezes? Ave Maria. Esse aqui acertou, hein? Ah, eu tô apertando no errado, pô. Ave Maria. O tenso aqui, quando um tá apanhando, o outro vem. Meio que protege ele, entendeu? Ave Maria. Aí, nesse protege, nesse que... Quando eu caio, que eles ficam se protegendo e... Homem. É onde acontece essas... Essas covardias aí. Oi. Na hora que eles pulam aí... Acerta? Acerta nada. Tem que ser a tir... Tem que ser a queima-roupa esses... Esses golpes que o cara acerta neles, pô. Protege. É proteger e bater. Não tem segredo. Mas, ainda assim, às vezes o cara erra, né? Uhum. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. E aqui? Eu sou meio burrão, tá ligado? Tem umas horas que é pra defender e eu perco o timing. Pense num negocinho chatão. Opa. O botão já era? E o Jesse fugiu. Mas eu acho que acabou a batalha. Tá, que acabou? Até que é bonzinho, bicho. Assim... Pelo menos não fica a tela de loading seca, né? Você consegue ver uns pedacinhos do anime. Até que é bom. Beleza. O Jesse fugiu. Deixa eu ver se não tem nada por aqui. Ih, ele fugiu pra ali? Acho que foi. Tô vendo uns pontos de dragão ali. Foi pra lá mesmo que ele deve ter ido, bicho. Foi. Foi pra lá mesmo. Bora lá, né? Bora lá atrás do Jesse. Jesse, James, equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Ó, aqui já vai ter uns maluquete aqui, ó. Ui, ai. Na cara, na cara. Tom. Tom. Cadê? Tem? Tem cabaque aí? Não tem nada aí, ó. Dá uma energizadazinha, né? Que o cara merece. Ux, tem mais, mano. E esse bicho aí parece que é o mais forte, ó. Tem uma aparênciazinha diferenciada. Ave Maria. Uhum. Bate, bate, bate sem soltar. Bate sem soltar. Aqui, ó. Uhum. Beleza. Cadê? Esse cara já foi tudo? Lá já foi. Lá também. Acho que foi tudo, hein? Agora, bora procurar os pontinhos aqui pra nós, né? Pra nós ser feliz. Não dá pra pousar aqui. Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que encontrar um negócio aqui mais alto, tá ligado? Hum. Porque temos aqui que não dá pra... Ah, não sei que seja aqui, né, velho. Deixa eu ver. Não, não é aqui, não. Deixa eu ver. Beleza. Peguei esse. Ah, eu acho que eu vou ter que ir lá na frente. Voltar pra cá pra pegar esse bagulhinho aí. É, eu tô achando que vai ser isso mesmo, hein? Vou medizar aqui, ó. Que nós é filho de Deus, né? Opa. Negocinho tudo escondido, pô. Negocinho tudo escondido, velho. O que demora mais nas fases desse jogo é só eu estar procurando esses pontos, tá ligado? Porque o cara precisa pra tá upando os negócios. Agora é contra o Gneel. Nível de poder 120 mil. Ah, burrão sem soltar. É, aqui é bem repetitivo, né, os inimigos, pra você vencer eles. É bem repetitivo assim, porque... O que é que você faz? Você bate. Usa um poderzinho, né? Você pode fazer é bater, usar um poderzinho. E pronto, não tem um... Não tem nenhuma técnica mirabolante. Os combos são simples. Acho que é por isso que a galera não gostou tanto na época. Os combos do jogo são bem simples pra você fazer e tal. Mas, mesmo assim, não é de todo ruim, não, né, velho? Morrão aqui, ó. Tome. 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 Eu esqueci se eu já comprei o... Se eu já comprei aquele... Aquele desvio... Aquele desviozinho que parece o teleporte, né? Que é... Bagunzinho com velocidade. Morrão, 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 morrão. Se vocês quiserem, vocês podem até pular essa parte. Ir direto pro fim, porque aqui já tá ganho, já. Aqui é só por causa da insistência do HP desses caras. Mas tá ganho. Pode dizer que a gente já ganhou, já, aqui. E o bicho é topeiro, né? Que ele só... Só luta debaixo da terra? Oi. Morrão, morrão, morrão. Ó, agora eu acho que vai, hein? Ih, foi demais. Bora? Será que foi? Acho que foi, hein? Vim ser mognil. Ah, agora tem a cutscenezinha. Ó, lá vai. Goku vai pra cima do gnil. O cara vê que é mais fraco. Se machuca. E fez a troca. Igualzinho no anime. Agora já era. Pessoal, vencemos o gnil. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenham se aborrecido com o falando lorota aqui, né? Falando besteira. Mas é isso aí, véi. Até a próxima, hein? Foi boa.